Amados, nós os saudamos. Dentro do universo, os sistemas estelares estão se alinhando de forma diferente a uma terra energética amplamente alterada. Esses sistemas estelares mudaram os véus que estiveram no lugar por vidas e mistérios sagrados entrelaçados dentro do intrincado padrão das estrelas e estão sendo revelados à humanidade, disponibilizadas para aqueles que têm corações abertos. As células do coração mantêm o conhecimento das frequências despertas dentro dessas configurações sagradas. Você está sendo chamado para se abrir para o céu noturno e permitir que esta revelação seja concedida a você. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E a mensagem que eu iniciei a partir de agora é sobre o artigo completo dos Pleiadianos de agosto de 2022, canalizado por Christine Day. E continuando, a mensagem é super importante. Então, preste atenção no conteúdo dessa mensagem, que diz o seguinte... A Terra está entrando em uma próxima fase poderosa de sua transição destinada. A expansão vibracional do núcleo magnético está mudando mais uma vez, trazendo uma aliança de ressonância mais alta para se formar entre o plano terrestre e este universo residente. A consciência do Deus Universal foi habilitada a se alinhar dentro das estruturas sagradas de seu planeta, criando um vínculo energético multidimensional essencial e fortalecedor com a Terra pela primeira vez na história do planeta. A Terra está agora ligada energeticamente ao resto deste universo, o que permitirá uma rápida mudança transicional de consciência dentro do planeta. Esta amarração não significa nenhum tipo de restrição, mas sim atuar como uma plataforma de lançamento de luz ao redor de sua Terra. Aqueles de vocês que estão despertos notarão um fluxo recorrente de luz que está emanando em seu sistema cardíaco, como ondas em um oceano, ondas sem fim fluindo em você. Essas ondas de consciência e de luz se moverão em seu corpo físico, lavando a velha densidade de seus sistemas e movendo-as para outra forma de liberação interior. Surgindo da mudança vibracional do núcleo magnético, há uma série de poderosas bandas de luz multidimensionais reestruturadas que estão sendo reabertas através de todos os vórtices do planeta. Essas novas frequências estão aqui agora para apoiar todos vocês em sua própria etapa de reconexão. Projetada para desencadear uma ressurreição pessoal dentro de vocês. Este é o momento para você se libertar das velhas ilusões profundamente arraigadas que você manteve por toda a vida. E essas ilusões ao longo do tempo foram forjadas em seus sistemas, criando uma distorção na verdade. As energias do planeta continuam a crescer. Há um impulso que está ganhando velocidade e atingirá seu pico quando o seu ano civil chegar ao fim. Esse momento se tornará impactante em suas vidas tridimensionais, criando mais reviravoltas e acontecimentos inesperados e inexplicáveis. Você precisa apreciar que uma grande mudança está sobre você e entender isso. Seu mundo e você é capaz de se colocar no centro deste grande redemoinho de intensidade que está por vir. Através da ancoragem em seu coração, você pode permanecer no silêncio que existe dentro do seu próprio centro do redemoinho. Imperturbável, não afetado por essa próxima reviravolta tridimensional. Seu coração é o seu único ponto de referência autêntico para a verdade. Saiba que seu coração é a sua luz guia, como uma bússola que o direciona para casa. Fique quieto dentro do seu coração e reimagine sua vida da perspectiva do seu coração. Este é o seu momento de se alinhar com sua autocapacitação, sua energia de criação que é originada em seu coração e começar a utilizar sua energia de criação ativamente, conscientemente, conscientemente em sua vida. Este é o momento para você se apropriar do seu verdadeiro poder que o espera dentro do seu coração. Um componente essencial do seu poder é a energia da criação que o levará a um estado de recepção natural do desejo do seu coração. Você precisa olhar para dentro e se fazer essas perguntas. O que você está disposto a se permitir receber? Quanta alegria e abundância você merece ter em sua vida? Quando você sofreu o suficiente? O sofrimento surge quando a mente do ego tem uma percepção equivocada e entende mal uma situação em sua vida. É querer que algo seja diferente. Cada um de vocês pode escolher o momento em que abandona o sofrimento. Ao reivindicar a criação de sua vida, assim como é neste momento, você se move para um momento de aceitação. A partir de um lugar de escolha consciente, você pode começar a criar as mudanças de que precisa para si mesmo em sua vida agora. Você precisa investigar os antigos sistemas de crenças que ainda estão operando em sua vida cotidiana. E dessa vez é sobre receber abundância e celebrar seu aspecto humano único de ser perfeitamente imperfeito. Dando passos, momentos, apreciando todos os aspectos do seu eu humano e mantendo-se com amor, com paixão e paciência. Chegando à verdade de que você nunca foi feito para operar com perfeição nesta vida humana. Para honrar sua jornada, seu caminho nesta vida e reconhecer a coragem que foi necessária para estar aqui, tendo essa experiência humana. dentro deste ambiente energético, o poder da respiração consciente tornou-se uma ferramenta mais poderosa do que nunca. Essas frequências de ressonância mais altas estão agora ativamente disponíveis para você, conforme você escolhe utilizá-las. Através da avenida da respiração consciente, você está habilitado a aproveitar outro aspecto de sua luz de ressonância superior. À medida que você respira consciente, há automaticamente uma aceleração do derramamento. As velhas cascas gastas dos velhos sistemas de crenças mantidas em seu corpo físico podem cair. E, simultaneamente, há um realinhamento para sua luz de ressonância superior que está pronta para ser restabelecida dentro de você. Essa luz de ressonância mais alta torna-se acessível para você utilizar para criar em sua vida cotidiana. A respiração consciente é uma respiração tomada pela boca e depois liberada pela boca, para ser ativada cerca de uma vez por hora. Não substitui o ciclo normal da respiração. Ao escolher conscientemente fazer uma respiração consciente ao longo do dia, você está dizendo sim, eu estou disposto a deixar ir. Permitir o derramamento e sim, estou disposto a receber minha luz de ressonância superior. Este é o momento de colocar esse processo de transformação em movimento. De escolher de forma diferente e de colocar essas ondas de mudança em movimento ao longo de sua vida. A respiração consciente é um elemento de sua auto-capacitação. Não há nada que você precise mudar em seu eu humano para se tornar iluminado agora. Um próximo passo essencial em seu processo de despertar é expandir ou começar a iniciar uma aliança com a comunidade galáctica. Cada um de vocês tem uma herança estelar em sua maquiagem natural. Você é um filho do universo. Este é o seu momento de retornar às suas raízes originais, à sua família de origem fora do planeta. Este seu aspecto estelar mantém um caminho evolutivo superior. E à medida que você se realinha com as suas raízes, começa a incorporar essa parte mais elevada de você. Desperta em sua consciência. Há uma fusão natural que ocorrerá dentro de você. Existe um amor incondicional que existe dentro de todas as famílias da herança estelar. Este componente do amor pode apoiá-lo, trazendo um forte reconhecimento do que é a verdade. E como você pode ser realinhado, além da ilusão, em uma experiência totalmente diferente de sua vida tridimensional aqui na Terra. Este amor sustenta você, nutre e fortalece seus sistemas físicos e permite que você floresça em todos os níveis. Nós, os Pleiadianos, fazemos parte da comunidade galáctica e estamos desempenhando o papel maior no planeta nesta conjuntura. Estamos aqui como uma equipe universal. Especificamente para apoiar aqueles que estão prontos para serem lançados de volta à sua herança original. Este é um aspecto do seu destino. Você está destinado a desempenhar o seu papel como parte da família universal. Este é o momento para você construir seus relacionamentos dentro da comunidade universal. Um momento para reconhecer e realinhar a sua família estelar. Sua família de origem. Nosso papel é trazer uma compreensão essencial para você e suas comunidades para sua própria auto-capacitação. Reestabeleça a reconexão com sua família pessoal de rede Star. Estamos aqui para apoiá-los neste despertar de sua frequência estelar em seu coração. Este é o momento para você florescer em outro nível. Você está esperando por esta próxima fase de despertar interior. Saiba que você faz parte deste time universal. Você não está do lado de fora deste alinhamento sagrado da consciência dentro do universo. Você sempre fez parte da nossa comunidade. Nunca se separou. Este é o retorno para você. Um retorno consciente para tomar seu lugar completo. Porque, energeticamente, você nunca esteve separado do estado de comunhão da consciência de Deus em nosso universo. Esta conexão foi forjada sagramente dentro de suas células do coração. Todos os reinos de luz, os anjos, os seres de luz e os mestres estão mantendo uma poderosa plataforma de luz ao seu redor durante esta próxima fase de transição. Você deve ser o único a iniciar este próximo passo, porque você tem livre arbítrio. Você tem a capacidade total em seu coração para avançar, para reivindicar seu direito natural de ser abundante e desempenhar seu papel plenamente, momento a momento. Saiba que você está sendo mantido e apoiado durante esta fase de transição. Lembre-se de contornar a ilusão, deixar de lado o drama e extrair sabedoria do seu coração. Bençãos os Pleiadianos. Gratidão por acessar a esta mensagem, compartilhada com muito, muito amor por Michelle Vernier, canalizada por Christine Day, em 5 de agosto de 2022. Gratidão mais uma vez. Desejamos bençãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Namastê. Tchau, tchau.